Galera do Copelos que cai de passo falando, mais um vídeo pra vocês, Palmeiras e Penapolense, lá em Penápolis. O jogo acabou de começar, ainda 0-0 obviamente. O Palmeiras vem sem o Zé Roberto, com o João Paulo na lateral esquerda, vai poupar um pouco o Zé hoje. A estreia do Arouca foi adiada pra semana que vem. Então o Palmeiras vem sem o Arouca no meio de campo. Um jogo que o Palmeiras teve a semana pra trabalhar. Então tem a experiência de poder apresentar um bom futebol. Apesar de jogar fora de casa, apesar de ter um gramado ruim de jogar, a bola corre pouco, um gramado muito alto. O time do Palmeiras é um time muito veloz, isso é uma dificuldade. Mas acho que o Palmeiras pode se dar bem, vamos ver. Abraço. Galera do Copelos sempre tem o jogo do Palmeiras. 1-0 no finalzinho, primeiro tempo, gol do Cristaldo. Jogada de bate e rebate ali, um gol bem argentino, bem de raça. É uma bola que o Dudu enfiou pra ele dentro da área, ele dividiu o goleiro e a bola acabou entrando. Um gol de raça. O Palmeiras não tá jogando mal, não tá sofrendo do time do Pernapolense. Mas também não tava criando muito, na verdade é essa. Não tinha dado muita chance de chutes a gol, nada disso. É um jogo mais truncado mesmo, até por conta do gramado, do tipo do time do Pernapolense fechado. O gramado muito alto, a bola corre muito. O Palmeiras, que é um time rápido, sofre mais com esse tipo de gramado. Mas mesmo assim, o Palmeiras tá terminando no meio de campo. O Robinho tinha umas duas, três bolas ali. Ele de volante, bem no jogo de frente. É interessante, porque ele tem visão de jogo. Enfim, umas duas bolas interessantes. Uma, quase saiu o gol. Mas acabou não saindo naquele momento. O gol saiu no finalzinho do primeiro tempo. Palmeiras saiu bem no jogo, não tem muitos problemas. O João Paulo, que tá jogando no lugar do Zé. O Zé foi poupado pra essa partida. Acho que tem merecido, descanso do Zé. E ele tá fazendo um bom jogo, o João Paulo. Melhorou muito do que fez no último jogo contra a Ponte Preta. Onde ele mais atrapalha do que ajudou o time. Esse jogo ele tá se postando bem, não tá apoiando. Não tá sofrendo atrás. Tá jogando melhor. O time da Ponte Preta também é inferior. É o time da Ponte Preta. Isso também é uma verdade. O Palmeiras tá indo bem. Vamos ver o que eu guardo pra gente no segundo tempo. Abraço. A galera do Copiça fez um jogo do Palmeiras. 2x0, 2x0 do Cristal. Gustavo fez mais um gol no segundo tempo. O Palmeiras teve uma bola na trave e um pênalti. Que perdido pelo Dudu. Que também foi na trave. O Palmeiras começou o segundo tempo bem. Querendo matar o jogo logo. E aí chegou, pressionou. Perdeu o pênalti. Sentiu um pouco a perda do pênalti. E aí o time do Ponte Preta cresceu na partida com jogadores rápidos. Pra fazer algumas boas defesas. Aí numa bola que o cara cara com o prazo que ele defendeu. O Oswaldo logo mexeu. Tirou o Alain Patrick que tava mal. Principalmente no segundo tempo que tava mal. E colocou o Victor Luiz. O moleque da base. Pra fazer o segundo volante. E daí liberar um pouco mais o Robinho pra meia. Aí com essa alteração o Palmeiras ganhou a força que precisava. A velocidade e a energia que precisava pra matar o jogo. A verdade também que o Pernambuco ajudou um pouco o Palmeiras nesse segundo gol. Uma falha da zaga. Uma saída de bola meio cracho, na verdade. E o Cristiano aproveitou. Gostei do Palmeiras. Praticamente o Palmeiras vem demonstrando um padrão de jogo um pouco mais conciso. Nesse 4-2-3-1 sem a bola. 1-4-1 com a bola. O Robinho sendo uma peça-chave. O Robinho deve perder espaço no próximo jogo. Na famosa estreia do Aruca. Domingo que vem. Muito possivelmente deveria estar no estádio. Então eu vou fazer a cobertura lá do estádio pra vocês. Mas mesmo assim acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Não sofreu tanto. É verdade também que o Penapolense. É uma das piores que fez nesse campeonato. Tem só dois pontos. Apesar de ter alguns jogadores interessantes. Como o Sérgio Mota em São Paulo. Tem o Diego Rosa. Um atagante rápido pra caramba também. Que eu achei interessante. Mas mesmo assim a defesa tem algumas falhas de posicionamento e marcação. E o treinador do Penapolense é o Pensei Guzmão. Aquele que foi treinador de alguns clubes do Rio principalmente. Ceará. Ele está lá no Penapolense. Mas o Palmeiras fez o papel dele. Ele venceu o jogo. Lidera o grupo dele. O Palmeiras é interessante mesmo. Com duas derrotas. Está liderando o grupo. O Palmeiras é muito importante. Então vem muito a calhar essa vitória hoje. A expectativa para o domingo que vem é grande. O jogo contra o capaveliano. Estéia do Aroca. Voltar a jogar em casa. Para precisar vencer esse jogo. O capaveliano demonstra ser um time um pouco melhor. Mas vem montado aqui esse time do Penapolense. Pode dar mais trabalho. Ele vem fechado também. O Palmeiras tem que começar... Mas está começando já a trabalhar melhor essas duas linhas de quatro. Principalmente com esses times menores do interior. Precisão ver um teste maior. Um time um pouquinho mais camisa. Como foi o Ponte Preta, por exemplo. O Palmeiras sofreu e perdeu o jogo. Uma outra nota positiva para o jogo do Palmeiras. Acho que foi o João Paulo. Ele foi melhor que o Ponte Preta. Jogou melhor. Nada de muito recebido. Mas foi interessante. O Palmeiras está bem. Vamos ver. Pensei no ano que vem. Como é que vai ser o jogo do Verdão. Até a próxima galera. Um abraço.